Beleza galera, Renato do Tabla Quadrado, vamos abrir aqui a caixa do Dança Teutônica, jogo aí do Andrés Sterling e do Denis Longhauser, ilustrações dele, é um jogo que não tem presente lançado no Brasil, é um jogo que não vai ser lançado no Brasil tão cedo, porque ele é um jogo mais antigo, não está então na rádio, então muito dificilmente vai ser trazido para uma editora, mas quem gosta vai querer saber mais sobre o jogo e vai querer o jogo, assim como nós que estávamos interessados, conseguimos essa cópia, vamos mostrar aí para vocês o que vem dentro da caixa de rança teutônica, não é a tônica nem o teu, nem o ranço, é a raça teutônica, mas faz parte né, piadas ruins no unboxing, já é de praxe aqui no Tabla Quadrada, se quisesse piada boa mesmo, se você estava aí vendo um stand up do Fabio Porchat, então vamos lá, o negócio aqui é mostrar os componentes, então uma caixa bacana, falando que essa aqui é a edição polonesa, ou seja, a edição que veio da Polônia, tá garoto, vamos aí os efeitos sonoros aí do nosso, então você vai perceber que talvez você não vai entender aqui o escrito manual, visto que está em uma língua não ortodoxa na área da ludopédia você consegue encontrar o manual tudo traduzido, com as coisas corretamente traduzidas, então vamos mostrar aqui, o tabuleiro tem esse visual mais old school, aqui a arte do tabuleiro medieval e tal, então a gente vai fazer rotas e conseguindo ações, conseguir vermelhorias, então é bem legal né, bem bonito a arte do tabuleiro, temos aqui também os tabuleiros de jogador, o vermelho, o verde, o marinho roxo, o azul, o azul, o azul, o azul, e os marcadores aqui de bônus especial para utilizar, e claro, muitos cubos, muitos componentes de madeira, temos aí cubos, temos aí as paçoquinhas aqui ó, as paçoquinhas de madeira, um jogo que não tem muitos componentes, mas é um jogo interessante, jogo bacana, jogou diver show para você que gosta de de uso aí nessa temática, construções de rota, algo para seus trabalhadores, vídeos, este é o Ransa Teotônica, então, espero que você tenha curtido esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais, até a próxima, valeu! Música Música